Meu nome é Letícia Dornelis, eu sou pré-candidata a vereadora em Resende. Há uns dois meses eu lancei um card falando sobre segurança presente, que eu apoiava no Rio de Janeiro, Copacabana e Botafogo, e inclusive homenageei os grupos do segurança presente na Fundação Casa de Rui Barbosa, que eu presidi. E falei que eu gostaria de trazer o segurança presente para Resende. É muito importante, é um auxílio à polícia civil, militar e à guarda municipal. É algo de bairro. E aí vários pré-candidatos começaram a falar no segurança presente. A ideia não é minha, obviamente, não fui eu que criei, foi o governo do estado do Rio de Janeiro. Ou talvez tenha copiado de outro lugar. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas não têm ideias, elas copiam as ideias da gente. Tem um lado bom, que significa que eu estou no caminho certo. Mas tem um lado ruim, que mostra que essas pessoas copiam. Não são originais e só correm atrás depois que o outro mostra o caminho. Vamos pensar assim. Por que durante todo o mandato essa pessoa não agiu para trazer o segurança presente? Só agora? Por que? Precisa alguém chegar e falar, vou trazer o segurança presente para todo mundo dizer, não, olha, a ideia é minha, viu? Eu quero trazer o segurança presente. Traz! Por que não trouxe há quatro anos? Quando entrou na Câmara Municipal? Por que não trouxe quando entrou na Assembleia Legislativa? Por que não trouxe quando entrou no governo do estado? Cria... Cria... Menos copi-cola. Mais ideias criativas. Se quiserem ideias, eu tenho um baú cheio na minha casa, prontos para colocar em prática. Eu tenho projetos para a cidade. Eu não tenho cópia de outras pessoas. Ser original é importante, viu? Ou então, quando você colocar como grande ideia sua, diga assim, olha, tem um grupo pensando nisso. Não queira colocar no seu bolso as ideias dos outros, é muito feio, muito feio e só mostra que você é vazio ou vazia.